Leão nasceu na Toscana, uma região da Itália, no ano de 395 e depois de entrar jovem no seminário. Serviu a diocese em um sacerdócio santo e prestativo. Ao ser eleito o Papa, teve que evangelizar e governar a igreja numa época difícil para o Império Romano, pois tal império sofria com as heresias e com as violentas invasões dos povos bárbaros. Um fato em especial chamou a atenção. Então, Átila ultrapassara os Alpes e entrara na Itália. O imperador fugiu e os generais romanos esconderam-se. O Papa era a única força capaz de impedir a ruína total. Papa Leão saiu ao encontro do conquistador bárbaro, que estava acampado às portas de Mantova. A atitude do Papa, suplicante e de grande eloquência, conseguiu salvar da destruição a Itália, Roma e muitas pessoas. Átila retrocedeu com todo o seu exército. O Papa Leão também combateu com intenso fervor o monofisismo, que defendia ter Jesus Cristo uma só natureza, a humana, em uma só pessoa, e não a divina. O concílio de Calcedônia foi o triunfo da doutrina e da autoridade do grande pontífice, conseguindo a confirmação de Jesus Cristo com duas naturezas, humana e divina. O Papa Leão mostrou-se digno de receber o título de Magno, que significa grande. Ele foi considerado um dos maiores papas da história da Igreja, grande no trabalho e na santidade. Um dos principais escritos que o Papa Leão Magno deixou foi Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade, já que participas da natureza divina. O Papa Leão Magno faleceu no dia 10 de novembro de 461. Pouco tempo depois, foi canonizado e passou a ser conhecido como São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. São Leão Magno, rogai por nós! TEMON, rogai por nós! Vamos lá.